Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Joga na pegada do vaqueiro, seu menino Quero cavalo bom pra eu correr na queijada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derruba boa, que é a minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr na queijada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derruba boa, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Quero cavalo bom pra eu correr na queijada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derruba boa, que é a minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr na queijada No paredão de som pra curtir na balada Vou me formar na pista, minha profissão Vai ser derruba boa, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser maqueiro Falou desse som, tá fazendo o dinheiro do som Do paredão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo whisky a todo dia Tô na balada, eu vou ligar no paredão Pegou chegando, eu sou o chefe do patrão Esse daqui é a composição do dedinho de rolamento E o som é esse o nome dele Droga, música nova Fábio Tô na zoeira, eu tô bebendo, é só de caixa Água de coco, ré de leite, chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na balada, eu tô bebendo, é só de caixa Água de coco, ré de leite, chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo whisky a todo dia Tô na balada, eu vou ligar no paredão Chegou chegando, eu sou o chefe do patrão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo whisky a todo dia Tô na balada, eu vou ligar no paredão Chegou chegando, eu sou o chefe do patrão Hoje o bilhão de divulgações, Henrique da Mídia Pro meu parceiro Fran da Mídia Tô na zoeira, eu tô bebendo, é só de caixa Água de coco, ré de leite, chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na zoeira, eu tô bebendo, é só de caixa Água de coco, ré de leite, chão E as novinhas vai descendo até o chão Bebendo todas e com o copo na mão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo whisky a todo dia Tô na balada, eu vou ligar no paredão Chegou chegando, eu sou o chefe do patrão Tô na balada, eu sou o rei da putaria Tô nem ligando, eu bebo whisky a todo dia Tô na balada, eu vou ligar no paredão Chegou chegando, eu sou o chefe do patrão Hoje eu quero sair pra encontrar seu abraço Tem outra pessoa que tenha um corpo parecido seu E que tenha o seu cheiro, o seu jeito de olhar A cor da sua pele, o sabor do beijo que você me deu Sem sua falta, sem sua falta Compaixão, com coração pra gostar de sofrer Quebrar a cara e se arrepender Mas quando deixa, não suporta a saudade Compaixão, com coração pra gostar de sofrer Mas ele sabe que só com você Que ele sente amor de verdade Compaixão Compaixão E que tenha o seu cheiro, o seu jeito de olhar Compaixão, com coração pra gostar de sofrer Quebrar a cara e se arrepender Mas quando deixa, não suporta a saudade Compaixão, com coração pra gostar de sofrer Compaixão, com coração pra gostar de sofrer Mas quando deixa, não suporta a saudade ou paixão O coração pra gostar de sofrer, mas ele sabe que é só com você Que ele sente amor de verdade ou paixão O coração pra gostar de sofrer, mas ele sabe que é só com você Wesley C. Desgravando tudo ao vivo Olha eu aqui de novo pra contar a minha história O vaqueiro guerreiro topa toda a obra Sou filho do sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr pra queirada sempre foi primeiro Olha eu aqui de novo pra contar a minha história Vaqueiro guerreiro topa toda a obra Sou filho do sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr pra queirada sempre foi primeiro Nas aqueiradas que ele ia, ele sempre me levava Eu piscina porcaria, agora sou o rei da barra Eu puxei a meu pai, puxei a meu pai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Olha eu aqui de novo pra queirada sempre foi primeiro Olha eu aqui de novo pra contar a minha história Vaqueiro guerreiro topa toda a obra Sou filho do sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr pra queirada sempre foi primeiro Olha eu aqui de novo pra contar a minha história Vaqueiro guerreiro topa toda a obra Vaqueiro guerreiro topa toda a obra Sou filho do sertão e meu pai é vaqueiro Pra correr pra queirada sempre foi primeiro Nas aqueiradas que ele ia, ele sempre me levava Eu piscina porcaria, agora sou o rei da barra Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Raparigueiro filho de um queigedo do carai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Raparigueiro filho de um queigedo do carai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Raparigueiro filho de um queigedo do carai Eu puxei a meu pai, eu puxei a meu pai Toca a pisadinha, toca, toca Só com o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Só com o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Essa daqui é minha delícola, tem o rolamento porra apreciado Passo 10 Chego na vaqueirada puxando meu paredão Dentro da minha raio que sou vaqueiro campeão Todo mundo em meu cavalo e o boi cai na pista A mulherada fica louca, a mulherada grita E a poeira sobe, o coração dispara Minha vida é ser vaqueiro, minha vida é vaqueirada E solta o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Solta o boi, tem o boi que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Eu vou jogar o boi na faixa e depois vou tomar birita Chego na vaqueirada puxando teu paredão Dentro da minha raio, sou vaqueiro campeão Todo mundo em meu cavalo e um boi cai na pista Mulherada fica louca, mulherada grita E a poeira sobe, o coração dispara Minha vida é ser vaqueiro, minha vida é vaqueirada E solta o boi, tejo o boi, que eu já tô na pista Vou jogar o boi na faixa e depois volto uma virida Vou jogar o boi na faixa e depois volto uma virida Toca menino, toca, toca Isso aqui é a guia, o vaqueiro, o boi apreciado E não me deu gênia do ouro, os melhores perfumes Olha que hoje é sexta-feira, vou sair, vou farrear Beber uma cerveja até o dia variar A mulher me deixou porque eu dormi no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser Hoje é sexta-feira, vou sair, vou farrear Beber uma cerveja até o dia variar A mulher me deixou porque eu dormi no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser E toma, e toma, toma da branquinha Toma, 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 toma amarelinha E toma, 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 toma safadinha Depois que eu tomo a outra, eu vou beijar sua boquinha E toma, toma, toma da branquinha E toma, 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 toma amarelinha E toma, e toma, toma safadinha Depois que eu tomo a outra, eu vou beijar sua boquinha Vai, vai, vai Joga na pegada do vaqueiro Pra se apesar de mais dançar Você quer jogar o vaqueiro com roqueciado? Oi! Hoje eu me roubo em vulgações Alô, adai, eu tô de vulgações Com a compação do dedinho de rolamento E eu tô com 10 homens deles Hoje é sexta-feira, vou sair, vou farrear Beber uma cerveja até o dia variar A mulher me deixou porque eu dormi no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser Hoje é sexta-feira, vou sair, vou farrear Beber uma cerveja até o dia variar A mulher me deixou porque eu dormi no cabaré Só que eu tava bem quietinho, acredite se quiser E toma, e toma, toma da branquinha E toma, 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 toma safadinha E toma, toma, toma sua danadinha Depois que eu tomar outra, eu vou beijar sua boquinha Você toma, e toma, e toma safadinha E toma, 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 toma da branquinha E toma, toma, toma sua danadinha Depois que eu tomar outra, eu vou beijar sua boquinha O meu parceiro Del Divulgações Pô Jesus da Serra, na Bahia Dô Diego Dô Diego, som, uno, pancada O meu parceiro D aumenta Bênome de Lemos Produções Me tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu ponho, eu vou beber com copo Me tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu ponho, eu vou beber com copo Porque o uísque puro dá mais resultado E hoje eu quero sair daqui revocado Eu tô na parte, eu tô quitando, eu tô querendo Do jeito que eu ponho, eu só não bebo veneno Me tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu ponho, eu vou beber com copo Me tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu ponho, eu vou beber com copo Me tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu ponho, eu vou beber com copo Tira o gelo do uísque, não ame ele Do jeito que eu tô, eu vou beber Toca o menino! Pá, pá, eita, com razão! Já pega tudo o vaqueiro, vai se fazer no bracinho Isso aqui é joelho, vaqueiro e porra, apreciar! Pá, pá Ele não me deu gênio, eu dou os melhores pepunes E tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo e tudo E tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo Porque o uísque puro dá mais resultado E hoje eu quero sair daqui revocado Eu tô na praia, eu tô aqui, tô querendo Do jeito que eu tô, eu já tô, não bebo o veneno E tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo e tudo E tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo e tudo E tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo e tudo E tira o gelo do uísque, não bebe ele puro Do jeito que eu tô, eu vou beber com o copo Pá, pá Pá, pá Pá, Pá, Pá Terceiro deu divulgações, Monjas e Itacer na Bahia Alô Diego, Alô Diego, sou um do pancada Vai, vai, vai menino Joga na pegada do vaqueiro Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Sou quero vida, sou ter namorado, bora Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Sou quero vida, sou ter namorado, bora Em nome de lemos, produções Isso é Júnior, vaqueiro apreciado De fim de semana chegou e vai ter vaquejada Pode ser a minha alação que eu vou botar pegado Eu vou beber muita cachaça e derrubar gado O que que o cavalo deu foi que meu cavalo vai tentar Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda E fim de semana chegou e vai ter vaquejada Pode ser a minha alação que eu vou botar pegado Eu vou beber muita cachaça e derrubar gado O que que o cavalo deu foi que meu cavalo vai tentar Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Eu quero vida, sou ter namorado, bora Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Eu quero vida, sou ter namorado, bora Eu sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Eu quero vida, sou ter namorado, bora Sou vaqueiro foda, sou vaqueiro foda Eu quero vida, sou ter namorado, bora Jubilão e invogações! Em nome de Lemos Produções Júpulo de Inovações Não adianta tentar, por favor saia daqui Se passou demais da conta, não pense que eu sou assim tão tonta Não vou mais cair, fiz de tudo pra dar certo Sempre estou em um livro aberto pra você Pisar em mim assim, me enganando Feito o meu coração sofrendo E eu tenho o que dizer Você passou dos limites Eu não quero mais chorar Acabou Acabou Ainda te amo, acredite Isso não importa mais Acabou Acabou Essa é pra se apaixonar Não adianta tentar, por favor saia daqui Você passou demais da conta, não pense que eu sou assim tão tonta Não vou mais cair Não vou mais cair Tudo pra dar certo Sempre estou em um livro aberto pra você Estar em mim assim, me enganando Estar em mim assim, me enganando Feito o meu coração sofrendo E eu tenho o que dizer E eu tenho o que dizer Você passou dos limites E eu não quero mais chorar Acabou 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 Ainda te amo, acredite Isso não importa mais Acabou Acabou Hoje eu tô solteira Não me chorou Me chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Eu vou pra balada Eu vou curtir Vou dançar Tá tudo esquematado Hoje o bicho vai pegar Vou beber a noite inteira Eu quero me divertir Hoje é a barra da solteira Hoje não Tô nem aí Hoje eu tô solteira Não tem chororô Me chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Hoje eu tô solteira Não tem chororô Me chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Meu amigo Daniel E eu vou pra balada Vou curtir Vou dançar Tá tudo esquematado Hoje o bicho vai pegar Vou beber a noite inteira Eu quero me divertir Hoje é a barra da solteira Hoje não Tô nem aí Hoje eu tô solteira Não tem chororô Me chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Hoje eu tô solteira Não tem chororô Me chuva de novinho Me chamando eu vou Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Hoje só não pego Esse tal de amor Alô Daniel Darofo SM Juve da divulgações São da mídia Henrique da mídia Eu fui me apaixonar Por uma mulher casada Tô no maior sofrimento Por causa dessa danada Digo pros meus camaradas Que hoje vivo na bebida Vivendo de bar em bar Porque é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Quando eu estou bebendo E o dono do som coloca A canção que lembra ela Ai o meu peito sufoca Aquela canção que toca Toca fundo nas feridas Em prantos começa a chorar Como é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Ela fala que me ama Nosso amor é proibido Ela fala que me quer Mas tem medo do marido Que a gente corre perigo De perder as nossas vidas Se ele desconfiar Como é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Quando a gente se encontra Por aí ela me abraça Eu me sinto igual criança E toda tristeza passa Meto a cara na cachaça Pensando em minha querida Volto a me embriagar Porque é ruim se apaixonar Por mulher comprometida Que minha vaqueirama Isso aqui é Júnior Vaqueiro Forró Apreciado Em nome de Lemos Produções Essa é pra vaqueirama Bebê Apaixonada Composição do Vaqueiro Lourão Vaqueiro Apaixonado Tamo junto meu irmão Em nome de Eugênio do Ouro Os melhores perfumes O S.L.C. desgrafando tudo ao vivo Sou meu parceiro M. Cliciana Caso seu amigo sente aqui na minha mesa Traga a cerveja que eu quero desabafar É que a mulher que eu amava foi embora Me diz o que eu faço agora aqui nessa mesa de bar É que a mulher que eu amava É que a mulher que eu amava foi embora Me diz o que eu faço agora aqui nessa mesa de bar Garçom amigo apague a luz da minha mesa Pra aquele que inveja a minha decepção E talvez eu já esteja me aborrecendo É que eu estou sofrendo por uma falsa paixão Garçom amigo já está anoitecendo E eu sofrendo aqui nessa mesa de bar Traga mais uma que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira esperando ela voltar Traga mais uma que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira esperando ela voltar Garçom amigo sente aqui na minha mesa Traga a cerveja que eu quero desabafar É que a mulher que eu amava foi embora Me diz o que eu faço agora aqui nessa mesa de bar É que a mulher que eu amava foi embora Me diz o que eu faço agora aqui nessa mesa de bar Garçom amigo apague a luz da minha mesa Pra que ninguém veja a minha decepção E talvez eu já esteja me aborrecendo É que eu estou sofrendo por uma falsa paixão E talvez eu já esteja me aborrecendo É que eu estou sofrendo por uma falsa paixão Garçom amigo já está anoitecendo E eu sofrendo aqui nessa mesa de bar Traga mais uma que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira esperando ela voltar Traga mais uma que hoje não tem saideira Vou beber a noite inteira esperando ela voltar Fala meu parceiro Obrigado pela canção Meu irmão tamo junto Para falar de amor para se apaixonar Fala Zé Hilton Arrastão Santa Maria da Boa Vista O meu parceiro jubilou divulgações Fala Zé Hilton Divulgações Henrique da Vítia Fala Zé Nilsson Divulgações Vinte semanas chegou Vou sair pra parria Gastar dinheiro Gastar dinheiro E quando eu paro meu carro E ligo meu paredão A mulherada encosta De chamar atenção E o réplão da música vai mandando ela descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer E o réplão da música vai mandando ela quicar Quicar, 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 vai E o réplão da música vai mandando ela descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer E o réplão da música vai mandando Ela requebra, que quebra, 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 vai Ô nega boa do caralho, nega boa do caralho Desse jeito não é certo Tu vai matar pra praia Ô nega boa do caralho O nega boa do caralho, desse jeito eu não aguento Nega boa do caralho, o nega boa do caralho, desse jeito eu não aguento Tu vai matar o papai, o nega boa do caralho, o nega boa do caralho, desse jeito eu não aguento Taca o menino! Ouça o meu parceiro Chelson Vai, o caririnha firme tá comigo Vinte semanas chegou, vou sair pra farrear, gastar dinheiro, gastar dinheiro E quando eu paro meu carro, virei pro meu paredão, a mulherada encosta é de chamar a atenção E o refrão da música vai mandando ela descer, 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 descer E o refrão da música vai mandando ela quicar, quica, 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 vai E o refrão da música vai mandando ela descer, 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 descer E o refrão da música vai mandando, ela é quebra, quebra Ô nega boa do carai, ô nega boa do carai, desse jeito eu não aguento Tu vai matar papai, ô nega boa do carai, ô nega boa do carai, desse jeito eu não aguento Ô nega boa do carai, ô nega boa do carai, desse jeito eu não aguento Tu vai matar papai, ô nega boa do carai, ô nega boa do carai, desse jeito eu não aguento Vai me matar papai, vai, vai Eu toco a pisarinha, tchaca, tchaca Ai Eita, porrazão Vem na cidade de Carrão e na fazenda de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô explorado Vem na cidade de Carrão e na fazenda de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô explorado Chegou o fim de semana, nós ostenta na doeira Já vi mulher bonita, aqui na minha mesa A banda está nocando, caprichando o alô A parra vai ser grande que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro, vem, chegou o vaqueiro A mulherada doida bebe na bocada Mas vem sendo escravado, tudo ao vivo Hoje o milhão de divulgações, o nome Henrique da mídia Ataí, o milhão de divulgações, são 10 milhão da paraíba E na cidade de Carrão, e na fazenda de cavalo Eu sou o vaqueiro, só que eu tô explorado E na cidade de Carrão, e na fazenda de cavalo Eu sou o vaqueiro, só que eu tô explorado Chegou o fim de semana, nós até eu tô na zoeira Deu a gente que me avisa, tô aqui na minha mesa A banda está tocando, e a fecha não falou Eu adoro esse grande quilo, o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na bocada Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na bocada Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na bocada Chegou roqueiro rir, chegou roqueiro rir Da mulherada, doida, bebe na boca do rir Minha vizinha tem em busca, o bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu, pra ajudar essa mulher Só que o namorado tu busca, só pegar de machado Minha vizinha tem em busca, o bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu, pra ajudar essa mulher Só que o namorado tu busca, só pegar de machado Então empurra, empurra no capo de busca dela Empurra, empurra, empurra no capo de busca dela Empurra, empurra no capo de busca dela Se empurra, empurra no pecado, nós botei-lo na manguela Empurra, empurra no capo de busca dela Empurra, empurra no capo de busca dela Empurra, empurra no capo de busca dela Se empurra, empurra no pecado, nós botei-lo na manguela Falou o hotel de divulgações, o Jesus da Serra da Bahia Falou o Diego, sou, tô no pancada, tá comigo, tô junto Ele me deu gênio do ouro, eu sou um despertador de ver o gênio do ouro Porque são os melhores Minha vizinha vem, eu busco, ó bicho, hein, fui te pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra rodar essa mulher Só que os amados do ouro, eu só pegava em bacharré Minha vizinha vem, eu busco, ó bicho, hein, fui te pegar Toda vez que ela vai sair, a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra rodar essa mulher Só que os amados do ouro, eu só pegava em bacharré Então empurra, empurra no carro, me busca dela Recurra, empurra, empurra no carro, me busca dela Recurra, empurra, empurra no carro, me busca dela Se busca não pegar, manda dele na banquela Recurra, empurra, empurra no carro, me busca dela Recurra, empurra no carro, me busca dela Recurra, empurra no carro, me busca dela Se busca não pegar, manda dele na banquela Canal Link do MP3 Alô, El Divulgações, alô, tempo do CDG Aracati Canal do Edla e Senês O terceiro abrido é cá, olá, meu parceiro Adriano Alô, El Divulgações Alô, El Divulgações Alô, El Divulgações O uísque com cerveja, ela já bebeu demais Foi na loucura dela, joga, toca, tá pra trás Ela brigou pro lobby, vê pro show do apreciado Beijo, mas dá pra ver, foi tarde do namorado O uísque com cerveja, ela já bebeu demais Foi na loucura dela, joga, toca, tá pra trás Galega, 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 galega Ela brigou com o love, veio com o jogo apreciado Vai dar pt, oitadinho do namorado O whisky com cerveja, ela já bebeu demais Foi na loucura dela, joga o troco pra trás Ela brigou com o love, veio com o jogo apreciado Vai dar pt, oitadinho do namorado O whisky com cerveja, ela já bebeu demais Foi na loucura dela, joga na puta pra trás Galega, 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 galega Tá louca, 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 louca Galega, 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 galega Tá beba, tá doida, querendo tirar a roupa Tá louca, 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 louca Tá beba, tá doida, vai! Toca, menino Toca na pegada É o meu parceiro, vem meu som de divulgações Minha amiga da Diária de divulgações É o Jéssica de divulgações